Cara, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, não vai ser uma opinião, vai ser mais ou menos uma troca de ideias. Quero conversar com vocês, né? Me dou o direito às vezes de fazer uns vídeos muito mais pensando em reflexões do que pensando em certezas. Óbvio que às vezes eu sou enfático, mas às vezes vale a pena uma boa pergunta do que uma certeza imposta, né? E essa fase do Atlético é uma fase muito legal, né? Acho que ninguém discorda disso, é uma fase que a gente vê o time 12 jogos invicto, isso no futebol brasileiro. Nos campeonatos que o Atlético disputa, que são os campeonatos de maior nível do futebol brasileiro, já que o time tá a um empate das quartas de final da Libertadores, um empate das quartas de final da Copa do Brasil e tá entre os três melhores times do campeonato brasileiro, você tá ali numa posição de protagonismo em relação à temporada do futebol brasileiro, né? Você tá ali no topo. E, cara, eu acho que a gente precisa entender a posição do Atlético nessas competições. Quando eu falo, o Atlético tá a um empate das oitavas de final, das quartas de final da Libertadores, o Atlético está a um empate de estar entre os oito melhores times da América do Sul. Isso é um feito qualquer? Isso não é um feito qualquer. Isso tá longe de ser um feito qualquer. Isso é um feito foda. O Atlético tá novamente a um empate de estar entre os oito melhores times da Copa do Brasil. Isso é um feito qualquer? Isso não é um feito qualquer. Isso é um feito foda. Aí você vai me virar e vai falar, Ah, Thiago, mas o Atlético, ele deu sorte nos sorteios enfrentando o Libertar e Bahia. Cara, eu não discordo, não. Eu não discordo, principalmente, quando a gente olha os adversários que a gente poderia enfrentar. Mas, assim, eu quero ter sempre a sorte do meu lado. Se a sorte me apresentar uma campanha na Copa do Brasil e de pegar Bahia, Atlético Goianiense, Fluminense na final, pegar, sei lá, o time mais fraco possível, Eu tô acessando agora. Eu tô acessando agora. Sabe? Eu quero ter sempre o caminho mais acessível. Óbvio que os grandes jogos, naturalmente, eles vão surgir. Mas se eu pudesse ter o caminho mais acessível, eu gostaria. Porque, no final das contas, o que importa é taça, irmão. Alguém lembra lá do Grêmio de 2017? O caminho que o Grêmio enfrentou? Se o Godoy Cruz era bom, se o Barcelona de Guayaquil era bom, se o Lanús era bom. O pessoal lembra do título. O pessoal lembra da conquista. E quando você tá num futebol brasileiro tão equilibrado, num campeonato brasileiro tão equilibrado, Libertadores, Copa do Brasil, existe uma linha tenue muito curta entre a derrota e a vitória. Sabe? Uma linha tenue que aproxima esses dois eventos. Ontem, logo depois do jogo, no pós-jogo aqui que a gente sempre faz no canal, parecia que o pessoal tava vindo de uma derrota. Parecia que a galera tava vindo de uma derrota. Parecia que o Atlético não tinha vencido. Porque eu acho que existe uma demanda muito alimentada pela imprensa que o time vai ser ou precisa ser dominante o tempo todo. Tem a bola interessante? Tem a bola interessante. Mas o Atlético já viveu algumas experiências de treinadores que tinham a bola e eram extremamente improdutivos, sabe? Extremamente improdutivos. Então o Atlético pode não ser o time que mais domina, pode ser o time que até sofre alguns perigos ao longo do jogo, tem alguns riscos. Mas esses 12 jogos, eles são muito grandes. Esse efeito, ele é muito grande, sabe? Vou diminuir o braço aqui que tá meio esquisito. É isso que eu quero trazer pra vocês. E é bizarro como o Filipão, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre algo que, sei lá, que eu saiba, o Palmeiras não tá nessa levada. Palmeiras que por muitos é considerado o melhor time do futebol brasileiro, o Galo, o Flamengo. Muito pelo contrário, são times que vêm sofrendo bastante, né? O Galo foi lá jogar contra o Omelec e acabou empatando. Mas o Filipão, não acho que ele faça um trabalho muito complexo. Apesar de boas construções, né? Ofensivamente, o Atlético, ele tem um repertório bem interessante. Mas não acho que o trabalho do Luiz Felipe, ele seja muito complexo. Eu acho que o trabalho do Luiz Felipe, ele tem uma carga alta de complexidade quando se fala na gestão de elenco e no trato dos jogadores. O Filipão, ele conseguiu, principalmente, trazer confiança e trazer uma capacidade do jogador acreditar nele mesmo, sabe? Não é um time que tem grandes mecanismos, não é um time que se defende maravilhosamente bem, mas é um time que, primeiro de tudo, não morre. O Atlético, ele pode ser atacado, mas o máximo que vai acontecer ali é um golzinho de diferença. Em outros momentos, se o Atlético sofresse a pressão que já sofreu ao longo da temporada, era um Atlético que teria dois, três gols de desvantagem, assim. Dessa vez, não. Toma um gol, beleza. Toma um gol, pode até continuar sofrendo mais um pouco, mas tem capacidade para reagir. Porque dá para perceber naturalmente que esses caras, eles estão se sentindo bem dentro de campo. Eles estão felizes com o momento que o clube vem vivendo. Porque você tem que pensar para o jogador de futebol também, velho. O cara, ele acredita no projeto, né? E quando o projeto não vai bem, esse cara, ele fica se questionando. O jogador de futebol, ele acredita no projeto. Ele pensa, putz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu estou indo para lá porque eu acredito que vai dar certo. O Fernandinho, ele destacou muito o projeto do Atlético. Você teve o Canóbio falando muito sobre o projeto do Atlético também, quando chegou. Um cara que considera uma mudança de penharol para Atlético como uma mudança de patamar. Isso é muito grande. E o Filipão, ele tem essa relevância dentro da temporada, né? Eu acho que se tivesse uma música para definir a importância do Filipão, seria Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. É isso. O Filipão, ele passa tranquilidade. O Filipão, ele passa tranquilidade. Mesmo com aquele jeitão dele na beira do gramado, Gritando, gritando, nervoso. Ele passa tranquilidade, sabe? E lembrando que dentro desses jogos é um Atlético que tem muitos desfalques. É um Atlético que, puta, está sem gente importante, mano. E até os jogadores que vêm jogando, eles não estão tão bem fisicamente, né? Se a gente parar para pensar, o Christian não está bem fisicamente, o Canóbio voltou a ter de lesão, o Babi ainda não se encontra bem fisicamente, não tem Thiago Helena, não tem Vitinho, não tem Marlos, não tem Pablo, não tem Abner. O Atlético, ele completa esse 12º jogo de invencibilidade sem muita gente importante. E é aquilo que eu falei, né? O Atlético é um time que ele não morre e ele consegue se manter vivo, ele consegue se manter sobrevivendo, ele consegue manter essa sequência viva muito através da raça ali, da dedicação, porque vários outros times acho que já teriam entregado a situação com a quantidade de problemas que o Atlético vem tendo que encarar. Mas é um Atlético que tem muitos méritos também. É um Atlético que, se em algum momento ele precisou correr uma ação silvestre para chegar no gol adversário, precisava de milhões e milhões de feitos, hoje é um Atlético que chega com facilidade, hoje é um Atlético que mostra repertório ofensivo, hoje é um Atlético que potencializa suas individualidades. A gente vê aí o Vitor Roque, todo jogo que o Vitor Roque entra ele tem ele tem condição para brilhar, isso não é tão fácil. Enquanto o cenário não é bom, essa condição de brilhar, ela acaba sendo muito alterada, ela é diminuída, ela é despotencializada, nem sei se existe esse termo. Ontem a gente viu uma partida muito boa do Roque, ontem a gente viu uma partida muito boa do Coelho, uma partida muito boa do Teranjo. E é isso, lá na frente o time tem que brilhar mesmo. Lá na frente o time tem que brilhar mesmo, tem que usar e abusar do talento que tem, porque o Atlético paga por esse talento. O Vitor Roque ele ganha mais do que um Ribamar, porque ele vale mais, porque ele tem mais talento para entregar. Então ali é mais ou menos o trabalho do maluco, sabe? do jogador de futebol. Eu estou ansioso para o jogo de sábado. Eu estou ansioso para o jogo de sábado. Na minha cabeça, sim, vai ser uma derrota, ainda mais levando em consideração que a gente deve ir com o time reserva e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, mas mesmo assim, acho que, como eu sempre falo, o futebol é um estado de espírito, né? E o estado de espírito dos jogadores do Atlético, eles vivem um momento muito legal. E, puta, se ganhar no Palmeiras ia ser fenômeno. É o que eu falo para vocês, cara. O título ele é muito interessante, sabe? Ganhar títulos eu acho que é o grande intuito do jogo. Mas o processo ele é divertido demais. Entender como o Atlético passou a marcar, sabe? Era um Atlético que marcava por zona, agora marca de maneira mais individual, de maneira mais compacta, oferecendo menos espaço. A maneira que o Atlético sai agora com a bola, antes era uma saída de três, agora é uma saída mais apoiada, sabe? A maneira que esses jogadores de frente, eles vêm conseguindo brilhar, vêm conseguindo aparecer. A tranquilidade, a mentalidade, como o Atlético passou a reagir bem, ao sofrer gol. O fato ele é muito importante, mas o como esse fato acontece, ele precisa ser destacado também. Doze jogos, doze jogos. E aquilo, eu acho que a gente tem que lembrar, perder um jogo, é muito mais fácil do que ganhar um jogo. Perder um jogo é ridículo, sabe? E o Atlético, ele vem conseguindo conquistar o resultado mais difícil. Porque, cara, hoje está tudo muito próximo, a tecnologia aproximou muito o jogo, sabe? Mesmo que, sei lá, Curitiba vai enfrentar o Palmeiras, você sabe que o Curitiba é muito pior que o Palmeiras. Mas, cara, o Curitiba estuda a semana inteira o Palmeiras, tá ligado? Você sabe cada detalhezinho de cada jogador. Se seu time entrar com uma boa cabeça, você pode até surpreender. Você pode surpreender. E é natural que você tenha suas qualidades visadas, tá ligado? É normal que você tenha suas qualidades visadas. Isso aí é... É fato. O próprio Abel Ferreira, ele fala isso depois do jogo contra o Avaí. Agora, todo adversário lida com... com o Palmeiras como se fosse o jogo da vida dos caras. E, assim, eu acho que isso acontece um pouco com o Atlético também, sabe? Eu acho que isso acontece um pouco com o Atlético. A galera olha assim para o Atlético e pensa, caralho! Preciso ganhar desse time. Sabe? É... o Atlético que em algum momento era uma presa fácil. Goleado constantemente. No intervalo muito pequeno de tempo, a gente toma 4x0 de São Paulo. A gente toma 5x0 do The Strongest. Mas o time virou um time cascudo. Eu lembro do Luxemburgo, né? Falando que o Atlético era o time mais argentino do... do futebol brasileiro. Em referência a ser um time cascudo, ser um time difícil de se bater. Eu acho que o Atlético, ele tá recuperando um pouquinho dessa... desse espírito paranaense, né? Óbvio, é um time muito jovem ainda. Em alguns momentos peca pela imaturidade. Mas é um time que tem toda a condição do mundo de... É um time que tem toda a condição do mundo de... ser ainda mais forte, ser ainda mais competitivo. Eu tenho certeza que esse time, ele não bateu o teto dele. E no próximo jogo, pode interromper essa sequência de 12 jogos sem perder. Mas acho que uma parada legal pra gente pensar olhando o passado e olhando o futuro. como foi difícil a gente repetir um feito desse de 12 jogos sem perder. E como vai ser difícil repetir um feito desse de 12 jogos sem perder. Como vai ser difícil. Você precisa tá bem lá atrás, você precisa tá bem na frente. Você precisa tá equilibrado. E eu acho que o Atlético, ele é um time equilibrado hoje. O Atlético, ele é um time equilibrado até mesmo nos seus defeitos. Sabe? É um time que... Que assim... Tem problema na saída de bola, tem problema em retenção de bola, tudo ali é muito parelho. Nas qualidades e nos defeitos. E o equilíbrio é uma parada difícil de você conseguir. Óbvio que tem muito pra melhorar. Óbvio que o teto ainda tá distante. O Atlético estica a mão e não bate no teto ainda. Mas... Em algum momento esse teto vai acontecer. O futebol brasileiro, ele tem que entender que o que é mais saudável pra um trabalho não são contratações milionárias. É a longevidade de um trabalho. Os jogadores passam a se conhecer mais, passam a ter uma interação maior, sabe? Então... Acredito que a gente... Acredito que a gente... Possa brigar por títulos até o final da temporada. E eu acredito também que esses 12 jogos são fundamentais pra estabilizar, pra estancar uma sangria que tava aberta. O Atlético tinha uma ferida muito grande. Muito grande mesmo.